1º de outubro é o dia internacional das pessoas idosas e o dia nacional do idoso. No Brasil, a data a cada ano vem ganhando mais visibilidade. O motivo é simples, não somos mais um país de jovens. Entre 2000 e 2023, o número de pessoas com 60 anos de idade ou mais dobrou, passando de cerca de 15 milhões para 33 milhões de brasileiros. E não só isso, a expectativa média de vida, que já foi de 45 anos lá na década de 1940, agora é de 75 anos de idade. Homens e mulheres do Brasil estão vivendo mais. Assim, elaborar estratégias que garantam o direito ao envelhecimento digno e saudável torna-se fundamental ao país. No Judiciário, a pauta motivou o Conselho Nacional de Justiça a editar uma resolução que dispõe sobre a política judiciária sobre pessoas idosas. Aqui, no Superior Tribunal de Justiça, a resolução CMJ 520 levou a Corte a criar, em janeiro de 2024, a Comissão para a Promoção de Políticas Públicas de Atenção às Pessoas Idosas. A temática inspirou também o projeto estratégico de marcação de políticas públicas e prioridades legais. O STJ foi pioneiro em implementar em seu sistema informatizado o marcador Estatuto do Idoso, viabilizando a realização de levantamentos estatísticos, além da gestão mais assertiva do acervo, mediante a priorização dos casos estabelecidos em lei. De acordo com o último levantamento estatístico, realizado em setembro de 2024, existem 344 mil processos tramitando no STJ. Destes, quase 9% possuem destaque de prioridade do Estatuto do Idoso. Outra ação de destaque relacionada ao tema é a jurisprudência em teses. Em 2018, a edição número 100 apresentou teses sobre os direitos da pessoa idosa e da pessoa com deficiência. A edição foi atualizada em 2023. E em atenção ao Dia Internacional da Pessoa Idosa, o Tribunal da Cidadania traz uma edição inteiramente dedicada à temática, com teses relativas ao entendimento da Corte sobre os direitos das pessoas idosas em áreas como saúde, família, consumo, preferência no recebimento de precatórios, entre outros. E se a pessoa idosa já é prioridade nos julgados da Corte aqui visitando o STJ, ela se sente ainda mais especial. Há 20 anos, o projeto Sociedade para Todas as Idades realiza visitas guiadas pelo Tribunal, com pessoas com idade igual ou superior a 60 anos. A iniciativa garante aos moradores do Distrito Federal e em torno a participação na comunidade, valorizando a dignidade e o bem-estar das pessoas idosas. Os participantes do projeto Sociedade para Todas as Idades assistem palestras cuidadosamente elaboradas por profissionais especializados sobre temas pertinentes ao seu cotidiano e à fase de vida. De forma descontraída, são incentivados a refletir sobre o seu papel na sociedade e a importância do compartilhamento de valores e experiências. Outro destaque é o Qualidade de Vida, da Sessão de Coordenação e Execução de Ações Educacionais. Curso destinado a servidor e servidora em fase de aposentadoria, ou já aposentados, oferece ferramentas práticas para ajudar na construção de um projeto de vida pessoal e no planejamento para uma transição mais tranquila para esse momento tão esperado da vida. Aqui no STJ, identificar desafios e propor mudanças para garantir a dignidade das pessoas idosas é, portanto, prioridade que se reflete nas ações e nos julgados do Tribunal da Cidadania. E em comemoração ao Dia Internacional das Pessoas Idosas e ao Dia Nacional do Idoso, o Superior Tribunal de Justiça realiza o simpósio Pessoa Idosa e Justiça, o primeiro evento no STJ a analisar com enfoque jurídico a proteção da pessoa idosa.